Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Comigo está tudo bem, graças a Deus! E hoje, gente, eu trouxe aqui pra compartilhar com vocês algumas fragrâncias que eu vou usar bastante, tá? Agora, nesse clima mais quente. São fragrâncias, assim, mais refrescantes, mais usáveis, tá? Vamos colocar, sim, para esse clima mais quentinho aí. Trouxe aqui seis perfuminhos e um splash, tá? Começando por esse daqui, olha, da Eudora, que é super refrescante, tá, gente? Ele, assim, é um buquê floral aqui dentro, tá? Um jardim nobre de aflorar. O nome dele já fala, tá? Que é um jardim aqui dentro, um perfume gostoso, bem floral. Lembra aí o Lady Million, né? Perfume maravilhoso. Ele é intimista, tá, gente? Eu concordo que ele é intimista, mas ela é uma fragrância maravilhosa, perfeitinha. E eu vou usar bastante agora nesse clima mais quentinho. Maravilhoso. Um outro também que eu trouxe é esse aqui, olha. O também da Eudora, o Lumes Amor, tá? Também sinto uma refrescância nesse perfume. Ele é bem borbulhante, tá, gente? Assim, ele tem notas de champanhe. Perfume maravilhoso, tá? Fantástico e bem refrescante. Bem usável mesmo para esse clima aí mais... com a temperatura mais elevada. Fica perfeito. Você sente, assim, uma fragrância, assim, inspirada na champanhe rosê. Ele tem notas de jasmin, tem pétalas de gardênia. E ele é perfeito, tá, gente? Esse Lumes Amor... aí. Também, eu trouxe esse splash aqui, olha, que é o Sedíssima, que eu super, super gosto desse splash da Eudora também. Que sinta, assim, um puro toque, sabe, na pele mesmo, da delicadeza aqui da seda, como diz aí a marca, tá? Esse perfume é maravilhoso. É um oriental floral delicado, perfeito. Super sinto um cheirinho de boneca nova nesse perfume. Maravilhosinho. Eu falo perfume, tá, gente? Porque pra mim tudo é perfume. Ele tem uma projeção, fixação na minha pele de perfume. É um delicadinho, mas um delicadinho que fica, tá? Um toquinho perfeito, tá? Esse aqui, esse... um toquinho de flor mesmo, sabe? Na pele, bem gostosinho. Maravilhoso. Aí, também, eu trouxe esse... Daqui, olha. O Musky e Cedro, do O Boticário. Que eu acho esse, também, bem compartilhável. É um perfume, assim, bem gostosinho, tá? Tem uma pegada aí do blend das notas do cedro, com uma canela. Ele é maravilhoso, tá, gente? Um floralzinho verde que super, super... Uma pegada verde, desculpa, que super combina aí com esse clima mais quentinho, tá? E ele é... não é tão, assim, aquela bomba, sabe? Não, ele... o Musky fica bem delicado aí nesse perfume. Ele é um perfume maravilhoso. Super, super recomendo vocês que não conhecem, a conhecer essa maravilha aí. Também trouxe esse daqui, olha, que é a cara mesmo, né, do verão, que é esse, aqua fresca. Perfume, perfumão. Tá? Pra quem gosta dessa pegada aí, desse perfume, tá? É um cítrico amadeirado. A primeira fragrância aí lançada do... né? A colônia do... pelo Boticário. Maravilhosão, tá, gente? Esse... é... aqua fresca aí. Pra quem gosta dessa pegada aí, de uma refrescância, sentir a refrescância na pele. Se joga, gente, nesse aqua fresca aí, que vocês vão amar. Aí também trouxe esse outro aqui, olha, que é o Diva Por Natureza. Que eu acho esse perfume maravilhoso, fantástico. Tem um toque bem gostoso aí da baunilha, tem violeta. É um floral frutal esse perfume, gente. E tem uma pegada do abacaxi também, tá? Eu sinto um abacaxi bem gostoso, bem suculento aí nesse perfume. Notas cítricas, frutadas, com flores também. Flores com toques aromáticos. Resultando aí, uma criação floral frutal, inspirada nas cores quentes e no frescor da natureza. Ele é maravilhoso, esse Diva Por Natureza aí. Por último, gente, mas não menos importante. Eu super, super gosto desse daqui pra usar em dias mais quentes, sabe? Porque esse daqui, eu acho que ele é um perfume que não invade o ambiente. É um perfume, é um perfume, um aroma chique, tá, gente? Na minha opinião, ele tá ali presente. Mas não é aquele que invade o local, não. Invade o ambiente e não incomoda com a sua delicadeza, tá? É uma criação, assim, bem delicada mesmo. Com o buquê floral da íris branca, com um toquinho da madeira. E notas açucaradas da baunilha e o plalinê. Perfeitinho, perfeitinho esse La Victoriae da Eudora. Perfeito esse perfume, gente. Aquele perfume, assim, sabe? Um perfume chique, elegante. Eu acho ele muito elegante. Não é aquele perfume bombinha. Ele fica ali rente à pele, mas ele... Pelo menos na minha pele, ele me acompanha, tá? Aquele perfume, assim, chique. Que chega, assim, no ambiente, mas não invade e tá presente, sabe, gente? Ele é uma maravilha, esse perfume. Bem elegante, começando até mesmo pelo seu frasco. Ele é elegantérmico. Esse cheiro maravilhoso. A baunilha aí, com essa íris branca. Ele também tem o toquinho do Neroli. Se torna ele aí muito, muito, muito elegante. E, sim, na minha pele, ele se comporta bonitinho. Lógico, gente, que não é uma bombinha, tá? Não é aquele perfume bombinha, mas é aquele perfume que tá ali. Um perfume elegantérrimo. Que eu super, super amo esse cheirinho aí. E foram esses, gente. Alguns, né? Esses aqui foram apenas alguns que eu trouxe. Que eu vou usar bastante agora. Esse clima mais quente. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu carinho, tá? E me contem aí qual o perfume que vocês vão usar bastante nesse clima mais quentinho aí. E se tem algum desses aqui que vocês acham que super combina, tá bom? Vamos bater esse papo aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.